Tá levando a vida sem freio Me dá dó de ver você assim Sei que o fundo do poço dá medo Fica calmo, confia em mim Mas paciência é preciso ter Pra esperar a poeira baixar Por ser firme pra não desabar Vai, fé no pai que você vai vencer Se coloque em primeiro lugar Esse jogo você vai virar Se livrar do que sufoca Faz tudo o que sempre quis Abre o coração e segue a sua diretriz Chega e mete o pé na porta Olha pra tristeza e diz Sai da minha frente agora Eu vou ser feliz Tá levando a vida sem freio Me dá dó de ver você assim Sei que o fundo do poço dá medo Fica calmo, confia em mim Mas paciência é preciso ter Pra esperar a poeira baixar Por ser firme pra não desabar Vai, fé no pai que você vai vencer Se coloca em primeiro lugar Se coloca em primeiro lugar Esse jogo você vai virar Se livrar do que sufoca Faz tudo o que sempre quis Abre o coração e segue a sua diretriz Chega e mete o pé na porta Olha pra tristeza e diz Sai da minha frente agora Eu vou ser feliz Alegria, Sambaí Valeu, Luiz A família Sambé Agradece o carinho, meu parceiro Vambora Chega e mete o pé na porta Olha pra tristeza e diz Sai da minha frente agora Eu vou ser feliz Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Obrigado, meu Deus, por isso Vamos junto Lá, 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 lá Ei, Sambaí Que honra, vagabundo Lá, 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 lá FMG Lá, 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 Legenda Adriana Zanotto